Olha, um casal foi flagrado com 15 armas de fogo dentro de um carro em Ribeirão das Neves, da região metropolitana. O motorista, o idoso, 69 anos, disse pra polícia que ia vender o arsenal para um colecionador. Mas ele e a esposa acabaram na delegacia e podem responder por porte ilegal. Tem garruxa aí que nem dá mais tiro, né? Tem espingarda aí que nem dá mais tiro. Isso é mais de colecionador mesmo. Mas tem critérios pra poder vender isso, né? Vamos lá ver. As armas estavam em um carro parado pela polícia em Ribeirão das Neves, na Grande BH. São 14 garruxas e uma espingarda polveira. Um idoso de 69 anos e a mulher dele, de 59, transportavam o arsenal. Os policiais participavam de um cerco à procura de um carro roubado, quando foram abordados por uma pessoa, que contou que havia parado para abastecer em um posto de combustíveis, aqui na BR-040, e percebeu uma arma sobre o banco de trás do veículo dirigido pelo idoso. Ele confessou pra gente que ficou surpreso com aquela situação, e anotou a placa do carro e veio na BR seguindo esse veículo. Então a gente deslocou as viaturas tático-móvel para o local, tá? E começamos a fazer o patrulhamento ali. O carro do idoso foi localizado em uma rua do bairro Samarino. Abordamos o casal que estava dentro do veículo, perguntamos pra ele sobre a situação da possibilidade de fogo que estava dentro do carro, e ele confessou pra gente. O idoso, que é de Brasópolis, no sul de Minas, alegou que buscou as armas em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, mas preferiu não informar onde as entregaria. Ele disse apenas que foi contratado para trazer as peças para um colecionador, que pagaria 15 mil reais pelo arsenal. Essas garruxas são armas em pleno funcionamento, e essas armas aí na mão de um colecionador certo, elas com certeza aí, cada armamento desse aí vale cerca de 5 a 10 mil reais, dependendo da situação que for feita nelas. O casal também teve o carro apreendido pela polícia, e foi conduzido à delegacia de plantão. Eles podem responder por porte ilegal, ou até mesmo por tráfico de armas.